da medalha de prata conquistada pela Mafê, chegando aí a Stephanie Maldutini, a Maria Fernanda Costa disse ontem não, eu quero nadar o 200 livre e quero fazer também a minha marca olímpica nos 200 metros na do livre e pra você que está nos acompanhando pode ficar de olho aí, a marca é 1,57,26 tá aí as duas brasileiras que se classificaram hoje pela manhã a Mafê com o terceiro tempo e a Stephanie Maldutini com o quarto tempo, vamos pra final elas partem portanto, saltando para a primeira piscina recorde mundial 1,52,85, recorde pan-americano 1,56,23 tempo de reação, a Spink na frente nesse momento, olho na Stephanie Maldutini, raia 6 e na Mafê, na raia 3 agora, coach é, a prova é equilibrada, você pode ver que vai haver uma certa alternância de lideranças é uma prova equilibrada, eu imagino que a Stephanie deveria até puxar um pouquinho mais mas 27,64 é a Spink na frente, a americana que treina na Universidade do Tennessee está a 18 centésimos da frente da Stephanie Maldutini, a Mafê em quarto Mafê em quarto por enquanto, a Stephanie Maldutini força ali nas braçadas agora um ritmo praticamente braçada, braçada ao lado de Camila Spink, primeiro parcial da Camila Spink 27,64, está na linha do recorde, está na linha do recorde pan-americano ali também vamos ver na virada agora, a Camila Spink na primeira parcial ficou à frente agora tem a Mafê, a Mafê com 57,53, está na frente a brasileira agora, coach mas foram 4 nadadoras na casa de 57 segundos, muito equilibrada, excelente o parcial da Mafê 29,57 vamos lá Mafê, vamos para cima, Stephanie Maldutini também as duas brasileiras na disputa contra as norte-americanas, Camila Spink ali na raia de número 5 a Carla Wilson na raia de número 2, parcial da Mafê perfeita agora vamos ver no 150 agora na virada, vamos lá Mafê, vamos lá Stephanie Maldutini na virada, na frente a Mafê, 1,27,80 Wilson na segunda colocação, Spink terceiro, coach e ela fez o melhor parcial, 30,27, Stephanie nesse momento é a quinta e fez o parcial 30,61 vamos lá Mafê, vamos lá Mafê, nadando firme agora para quem sabe a primeira medalha dela nessa edição dos Jogos Pan-americanos Maria Fernanda Silva Costa do Brasil, está ali na raia do número 3 Stephanie Maldutini força aqui embaixo também a Mafê está chegando, vai ser na abraçada, vai ser na abraçada mas deu primeiro lugar para o Canadá ouro portanto para o Canadá fica na frente Marie Sophie Harvey, prata para a Mafê, Silva Costa do Brasil 1,58,2 e foi na batida, foi no limite prata para o Brasil agora, coach Alex chegada, chegada, ela estava na frente foi só a última abraçada mesmo 4 centésimos, 1,58,08 contra 1,58,12 foi na chegada, foi ali no toque mesmo, no detalhe e você pode prestar atenção, vai mostrar quando apareceu a parte final da prova veja a diferença da Mafê, ela tinha vantagem só que a canadense, ela dá uma acelerada na frequência cabeça baixa e a Mafê levantou a cabeça, gente você jamais pode fazer isso, 4 centésimos mas olha, é a melhor colocação do Brasil na história dos 200 metros nado livre nós somos medalha de prata, mais uma medalha para o Brasil mas poderia ter sido ouro, Fernando e aí a nossa medalhista de prata na prova dos 200 metros nado livre boa Mafê excelente Mafê, faltou uma abraçada ela mesma tem consciência que o ouro estava ali ela controlou a prova de forma perfeita foi somente no último movimento na última abraçada, para fazer o toque ali na borda da piscina para registrar o tempo que a nossa Mafê, a Maria Fernanda da Silva Costa ficou com a medalha de prata nessa prova dos 200 metros nado livre sensacional Mafê excelente, está pertinho o ouro já está aí ela recebe portanto ali o fio o mascote, o pássaro mascote também dos jogos pan-americanos com essa medalha de ouro o Canadá sobe ali no quadro geral de medalhas já se distancia um pouco do Brasil está prometendo realmente essa disputa do segundo lugar no quadro geral de medalhas o Canadá nesse momento tem 7 medalhas de ouro 3 de prata 2 de bronze 12 no total o Brasil com 4 ouro 5 pratas 6 bronzes o Brasil com 4 ouro 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 o Brasil com 5 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 ouro